Música Oi, hoje estamos dando sequência ao nosso projeto Conhecendo o BR e hoje faremos um passeio pela cidade de Curvelo, em Minas Gerais, conhecendo a Basílica São Geraldo. Venha conosco nesse passeio. Basílica de São Geraldo, Curvelo, Minas Gerais. A única basílica do mundo dedicada ao Santo Redentorista. Durante as missões, os redentoristas procuravam a cidade para que fosse instalada ou iniciada a construção da Igreja de São Geraldo. Portanto, teve início em 1906 a sua construção e estendeu-se até 1919. Hoje, a Basílica é um dos principais pontos turísticos da cidade de Curvelo. A importância se dá pela espiritualidade do povo curvelano em adotar a Basílica como centro de peregrinação. Como dizia Geraldo, o caminho espiritual começa pela união e termina na união, que se intensifica cada vez mais. Implica a totalidade da vida, a doação recíproca, a comunhão apaixonada. O conjunto arquitetônico, embora não apresente uma originalidade, nem seja de um estilo puro, antes, um misto de neorromano e nórdico da Europa constitui no seu todo um acervo de inestimável valor artístico. A luz que vem do exterior penetra por vitrais coloridos, produzindo um ambiente místico e de elevação. Verdadeira sinfonia de cores, nesse mistério de cambiantes, como se for arco-íris simulado e impreciso, que aos olhos do espectador que contempla, do interior do templo, logo se lhe depara e agrada. A Basílica de São Geraldo recebe cerca de 60 mil visitantes todo ano. A vida de São Geraldo foi sempre marcada por fatos extraordinários, visões, locuções, curas, revelações, que temos a impressão de que para ele não valia as leis naturais, sobretudo a da gravidade, porque levitava durante seus êxtases. São Geraldo tinha seu ideal simples e objetivo, viver a sua vocação. Passa os seus 29 anos no meio do povo simples. A Basílica de São Geraldo tem como tema Aqui se faz a vontade de Deus como e quando Ele quiser. A Basílica de São Geraldo tem como e quando Ele quiser. E aí E aí E aí E aí Obrigado.